Olá pessoal, olá pessoal, como você está? Eu estou bem também, obrigado por perguntar. E eu vou passar as orientações para as páginas 22 e 23, ok? Lembrando que qualquer dúvida, pessoal, vocês têm ali no WhatsApp, podem me mandar no plantão de dúvidas, tá bom? Que eu respondo prontamente. Também, se desejarem, podem colocar nos comentários no vídeo, também é uma outra maneira, ok? Vamos lá. Page 20, todo mundo com a pochila de língua inglesa, pode pegar, eu espero, abre lá. Page 20, ok, abriu, pronto, pegou, uhum, tá. Ok, vamos lá. Então, número 7, improve your knowledge, fill in the blanks with the words from the box. Então, vocês tinham aí, nessa caixinha, nesse quadradinho aí, cinco adverbios, five adverbios, olha lá. Badly, carefully, well, fast and beautifully. Para completar as cinco frases ali, letra A até letra E. Let's see, letter A. Carl amazes me. He plays the piano. Beautifully. Very good. He's excellent. Pessoal, se ele é excelente, ele toca lindamente, ele é maravilhoso, o melhor pianista de todos. Letter B. Jane is always taking care of everything. She's so good. She treats me very well. Eu já falei. Very well. I love her. Por quê, pessoal? Ela me trata bem, porque ela me ama. Um beijo pra vocês. Olha lá. Letter C. Richard is very bad. Olha a dica. Very bad at making speeches. He makes speeches, hã? Hã? Badly. Badly. It's terrible. Poor Richard. Pessoal, teve uma dúvida na aula de ontem, quarta-feira, sobre poorly. Poor, significa pobre. E aí, poorly, seria pobremente, mas a gente não fala assim. A gente fala que é uma coisa assim, ruim, de maneira ruim, né? De maneira precária. Então, ó, no caso aqui, como o cara é ruim, o Richard é muito ruim em fazer discursos, a gente poderia usar o poorly também, tá? Porque ele faz de uma maneira não satisfatória, tá bom? Letter D. Do you know that guy? He's the best one here. He runs... Fast. Pô, se ele corre, he runs fast, ok? Nobody gets him. Ninguém pega ele. É o boat. É o use and boat. Né? Use and boat. Aqui, ó. Peraí, deixa eu fazer o raro. Ah! Very good. Letter E, pessoal, ó lá. Pay attention to the teacher. She teaches us how to do the exercises. De maneira cuidadosa. Carefully. Né? Uma professora boa. Que ensina com atenção, com cuidado. Como fazer os exercícios, ok? Carefully. Pessoal, lembrando que beautifully na letra A. E carefully na letra E, com dois L's, ok? Very good. E aí, vocês tinham na page 21, vocês tinham lá uma coluna com adjetivo, adjective, e outra coluna com adverb, com adverb. Tinha que transformar. Pessoal, letter A. Happy ficou? Happily. Hard. Não é hardly. Não é hardly. Hard é uma exceção, pessoal. Hard se mantém hard, ok? Letter C. Good. Ó a pegadinha, ó a pegadinha. Goodly. Não. Não é. É well, ok? Good. Well. Beautiful, agora sim. Beautifully, olha aqui, ó. Beautifully, very good. Letter E. Easy, easy. Easily. Pra sensação, que easily, pessoal, troca o Y pela letra I, tá bom? Então fica E-A-S-I-L-Y, ok? Repetindo, E-A-S-I-L-Y, tá bom? Bad. Badly, very good. E angry. Angrily. Aí, pessoal, angry, mesma situação do easy. Troca o Y pelo I, tá bom? Então fica A-N-G-R-I-L-Y. Mais uma vez. A-N-G-R-I-L-Y. Perfeito? Na number three, pessoal, vocês tinham, de novo, outros cinco advérbios pra encaixar em outras cinco diferentes frases, tá bom? Então você tinha Dangerously, perigosamente, Quietly, né? De uma maneira silenciosa. Heavily, pesado. Angrily, nervoso. E easily, facilmente, facilmente, tá bom? Então, ó, It's raining, tá chovendo o quê? Muito, muito. Então é heavily, tá? Tá chovendo uma chuva muito forte, né? Então a gente usa o heavily. It's raining heavily. Letter B, you play football every day. You are better than me. You win easily when we play together. Você ganha facilmente de mim, porque eu sou ruim e você é bom, tá bom? Letter C, she's coming quietly. Pra ninguém ouvir que ela chegou atrasada, tá bom? Very good. Aí nós temos, pessoal, lá, she, já foi assim, né? Letter D, he shouts at me angrily. I'm tired of this. Ela grita comigo de uma maneira nervosa. Ela fica nervosa, ela grita. E letter E, pessoal, he's driving dangerously, né? Minha mãe disse que eu dirijo dangerously, perigosamente. Eu não concordo, né? Talvez os outros motoristas concordem. Tá bom? Então, dirigir, dirigir perigosamente. Drive dangerously. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, não hesitem de mandar no grupo de WhatsApp, ok? Vamos para a página 22, ok? Exercício 8, tá? Que vai falar um pouquinho sobre extreme sports. Então, são esportes radicais, tá, gente? Eu tentei praticar esportes radicais quando eu era mais novo, skateboarding, skateboarding. Eu andava de skate, aí depois o tempo passou. Eu acho que eu sou subindo skate hoje e eu vou para o chão direto, ok? Vamos lá, então. Do you like extreme sports? Você gosta de esportes radicais? Extreme sports or ex-sports do not normally involve teams and there are few rules. Então, pessoal, os esportes radicais não envolvem times, não tem time, né? Igual futebol, basquete. E eles têm poucas regras. There are few rules. People use their skills and experience to control the risks. As pessoas usam as habilidades, skills e a experiência para controlar os riscos, né, pessoal? Para tomar cuidado. Não é qualquer um que pode pegar o skate aí e sair andando que nem doido, tá bom? This control of the risks is what makes them sports and not just dangerous behavior. Então, esse controle dos riscos é o que torna o esporte radical um esporte e não só uma loucura aí. Então, tem competições, tem algumas regras. Poucas, mas tem. Participants in extreme or adventure sports test themselves physically and mentally against natural and urban environment. Então, pessoal, quem pratica, os praticantes de esportes radicais, eles ficam testando os seus próprios limites, pessoal. Contra até a natureza, desafiando as regras da física, muitas vezes, né? Você vê aqueles caras de bike dando aqueles loopings incríveis. E muitos desses esportes também, eles desafiam o próprio ambiente urbano, né? O pessoal anda de skate na rua, a modalidade street, ok? Então, nós temos o vocabulário aí, pessoal. Feel, focus, behavior, comportamento, against, contra, skills, habilidades, test themselves, eles se testam. Testam a si próprios, tá? E environment é o meio ambiente, tá bom? No exercício número 9, pessoal, nós temos vários esportes radicais. Vários. Pra vocês tentarem encaixar na figura correta, tá bom? Vocês tentem fazer isso, tá? E na number 2, vocês vão o quê? Vocês vão encaixar o verbo correto pra cada esporte. Como assim, teacher? A gente tem inglês que a gente chama de action verbs. Dá uma olhadinha aqui. São três, tá? Então, pra qualquer esporte, ou você play, ou do, ou go. Então, por exemplo, badminton. Play. You play badminton. Swimming. Já é o gol. You go swimming, tá? Karate. O karatê. You do karate, ok? Por exemplo, agora, cruzadinha. You do, né? São atividades. Então, nós temos esses action verbs. Então, na number 2, vocês tentem encaixar com um desses três verbos, tá bom? E por último, na fase final ali da number 2, criar um parágrafo, escrever um parágrafo sobre o seu esporte favorito. Ele pede pra você escrever sobre o seu esporte radical favorito. Mas, se você não tem nenhum esporte radical favorito, você escreve sobre o seu esporte favorito. Você pode pesquisar no Google algumas informações e escrever aqui, tá bom? Sobre o seu esporte favorito. Em inglês? Sim, por favor. Ok? Então, é isso, pessoal. Amanhã a gente corrige, na sexta-feira, a página 22 e 23. 22 and 23. Te vejo amanhã, então. Um grande beijo. Qualquer dúvida, grupo do WhatsApp. See you tomorrow.